E aí, seus parodianos, mais um vídeo pra você aqui no canal Paródia Góspel. A gente vai decidir tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Anomamas. Como é que é? A questão dos Anomamas. Como uma questão de Estado, entendeu? Nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter. Porque no final do ano é normal que você tenha uma compra dos presentes, mas a Presidência da República resolveu fazer algumas trocas no mobiliário dos palácios. O governo federal abriu neste final de ano um pregão eletrônico para a obtenção de tapetes de nylon e sisal para os palácios da Presidência da República. Segundo dados do portal oficial, a Casa Civil pretende adquirir 13 tapetes, número cabalístico do PT, e um valor total estimado de 374 mil reais. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver o clima a noite. Nós temos territórios indígenas demarcados, nós temos que cuidar dela com muito carinho. E essa reunião aqui é pra definir, de uma vez por todas, o que o nosso governo vai fazer. E essa reunião de hoje é pra gente fazer uma revisão do que foi feito o ano passado. Em 2023, as mortes de Anomami saltaram para 308, um aumento de quase 50% na comparação com 2022, quando 209 indígenas morreram. O dado atual consta de relatório divulgado em 21 de dezembro pela Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, inclui dados até novembro. Já o número relativo a 2022 foi divulgado no início do ano passado pelo governo do presidente Lula, que acusou o governo de Jair Bolsonaro de genocídio contra os indígenas que vivem na terra indígena e Anomami, em Roraima, na região norte do país. Mas certamente ficará gravado na história desse país. Nunca antes na história desse país o povo teve tanta oportunidade de dizer Para a boca! Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe! Fui! Até o próximo vídeo! Fui! 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 Obrigado.